Oi gente, tudo bem com vocês? Então bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje com mais um vídeo de maquiagem, se arrume comigo na verdade. Eu tenho um evento daqui a pouco e resolvi gravar essa maquiagem pra vocês. Então continue assistindo e vamos lá. Hoje eu vou começar limpando minha pele com esse tônico da nitrodina. Ele vai tirar toda a sujeira da minha pele. Vou hidratar o meu rosto com esse Nivea Soft. Eu vou vir com essa paletinha usando esses dois tons de marrom e vou corrigir as minhas sobrancelhas. Tá, então eu ir logo em seguida já vou vir com esse meu gelzinho aqui, ó, da Louis Ancy. Que é pra mim aplicar nas minhas sobrancelhas pra deixar elas mais alinhadinhas. Então eu vou passar aqui com uma bem levezinha. Agora eu vou vir com esse corretivo aqui, ó, da Bruna Tavares. Ele é a cor BT10, é a cor mais clara, se eu não me engano. E vou delimitar a minha sobrancelha. Vou pegar um pincelzinho, assim, a língua de gato menorzinho, pra mim fazer a delimitação da minha sobrancelha. Pronto, delimitado. Agora eu vou vir com a esponjinha e vou esfumar todo esse corretivo. Tem que cuidar pra não passar a esponjinha em cima da sobrancelha e você já corretiu, senão você vai acabar estragando todo esse trabalho, né? Onde eu apliquei esse corretivo. Agora eu vou vir com esse pozinho da Tracta pra selar onde eu passei o corretivo. Esse pozinho que vocês encontram aqui nas Divas Cosméticos aqui em Friburgo, tá? Toda a linha da Tracta vocês encontram aqui. Além de ser uma ótima loja e ter um excelente atendimento. Super, super, super indico o atendimento das meninas. Vou pegar essa paletinha aqui de iluminadores da Boca Rosa, vou pegar esse mais clarinho, com um pincelzinho menorzinho e vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Vou usar essa minha paletinha da Louis Ancy, que já tá derrotada, afetada, né? Vou pegar ela, vou pegar esse tomzinho aqui, ó, mais clarinho da paleta e vou começar a criar o meu esfumado. Vou pegar um pincelzinho gordinho e vou começar a criar aqui, ó, meu esfumado. E vou pegar essa cor aqui, que é essa mais escura, esse marronzinho. E não vou chegar até onde eu fiz, tá? Vou chegar um pouquinho mais abaixo da minha linha. Então, como a maquiagem que eu quero fazer é um... Quero fazer o centro aqui com uma iluminação, então eu não vou ensumar bem até o final, tá? Eu vim com um pincelzinho menor, vou pegar a mesma cor e vou começar a criar aqui, ó, no meio, ó. Essa transiçãozinha de cores. Pronto. Agora, eu vou pegar uma cor, um outro pincelzinho, língua de gato, limpo. Vou pegar o mesmo iluminador que eu passei em cima e vou aplicar aqui, ó. Pra dar o brilhozinho que eu comentei antes. Agora, eu vou voltar com o pincelzinho menorzinho. Vou pegar o marrom um pouquinho mais forte, que é esse outro aqui da paleta. E vou começar... Agora, eu vou pegar a minha bruma. Vou dar uma espiradinha no pincel língua de gato. Vou pegar esse douradinho aqui com um pouco de cintilância. E vou aplicar ele aqui, ó. Então, agora, eu vou limpar aqui embaixo se sujou alguma coisa. Sujou bem pouquinho. Um pincelzinho menorzinho, vou pegar aquela cor preta da paleta. E vou passar aqui na raiz dos meus cílios, ó. Bem na raiz. Então, agora, eu vou vir com esse primer aqui da Elf. No meu rosto. Aqui, ó. Apliquei na minha zona T, né? Onde tem as... A base que eu vou usar vai ser essa da Tracta, que eu recebi ali das Las Divas. Que é ótimo, é excelente. Uma cobertura muito boa mesmo. Cobertura alta, muito boa. Então, eu vou aplicando aqui com a minha esponjinha, em batidinhas. Corretivo da Bruna Tavares novamente. E vamos fazer a iluminação, ó. Vou aplicar ele aqui embaixo, nas olheiras. Acima do nariz. E na testa, né? Acima do nariz. Agora, abaixo da Bruna. Com esse meu pó banana da Fenza. Olha, é um pó soltinho. E vou aplicar aonde eu apliquei esse pó branco, tá, ó. Pra selar todo esse produto. E como a minha pele, ela é oleosa, se eu não selar bem, eu sei que daqui a pouquinho ela já vai tá bem oleosa. Então, por isso que eu sei que eu tenho que selar muito bem a minha pele. A testa também, né? Acima do nariz. Agora, eu volto com aquele pozinho da trácter que eu tinha passado antes. Pego um pouquinho dele e vou começar a varrer todo esse pó que eu apliquei. Esse pó solto, né? Pra ele tirar os excessos. Com a mão bem levezinha, tá? Só pra tirar o excesso mesmo. A gente não quer que acabe tirando o produto em si. Vou pegar esse do meio. E vou começar a fazer meu contorno. Pra dar uma afinada. Também no nariz, né? Pra dar uma afinadinha, né? Tem que ser algo bem suave, tá? O blush que eu vou utilizar vai ser o da boca rosa também. Vou usar esse do meio. O blush é só pra dar um arzinho de saúde, né? Na maquiagem. Dá aquele sorrisinho falso. Eu vou vincar essa minha bruma. Quem está acabando? Minha bruma é muito boa ela. Eu gosto de passar a bruma agora. Porque ela assenta toda o pó que eu apliquei. E quando ela estiver um pouquinho seca, eu venho com o iluminador. Dá, assim, aquele iluminadorzão, assim, sabe? Fica muito lindo. Eu gosto bastante. Do efeito que ela dá. A boca rosa, vou usar esses dois aqui. E, ó. Olha que lindo que é esse iluminador da boca rosa. Ele é muito perfeito. É muito bom. Super, super indico. Esse é o que é gordinho de esfumar. Só pra dar um acabamentozinho aqui, ó. Um cantinho. Porque, querendo ou não, acaba saindo um pouquinho. É só pra dar um acabamentozinho mesmo. Então, agora, eu vou precisar pequenininho até começar a fazer a parte de baixo. Ó, eu não peguei nada de produto. Porque no pincel eu já tenho um pouquinho, tá? E vou começar a aplicar aqui embaixo. Agora, eu vou vir com esse mesmo pincelzinho bem pequenininho que eu peguei pretinho antes. Vou pegar um pouquinho do pretinho, bem pouco produto. E vou aplicar aqui também bem renta meus cílios de baixo agora. Agora, eu vou pegar essa paletinha da Ruby Rose, esse corretivo aqui, bem branquinho, bem clarinho. E vou aplicar ele aqui, ó, na minha linha d'água, ó. Então, agora, feita a parte de baixo, eu vou vir, vou passar uma máscara de cílios pra cobrir a onde ficou branco do corretivo, né? na parte de cima e na parte de baixo e aproveitei pra passar. Então, agora, já vamos para os cílios, né? Os cílios que eu vou utilizar hoje é um que eu já venho utilizando há alguns dias. Ó, então, eu quero que vocês vejam. Eu apliquei a colinha, ela tá bem branquinha, ó. Espero que vocês consigam ver. Ela tá bem branquinha ainda, ó. Eu vou esperar quando ela estiver quase transparente. É a hora que eu vou colar meus cílios, tá? E eu uso essa colinha aqui, ó, da Kiss, ó. Essa daqui, ó, que ela é a branquinha. Na minha opinião, ela é a melhor colinha que tem, gente. Sério, ela é muito boa mesmo, tá? Gruda muito bem. Hoje eu vou usar esse batom aqui da Bruna Tavares, que é o meu vermelhão. Então, enquanto espero secar os meus cílios, que ele não tá bem sequinho ainda, eu vou dar só um arremato aqui no meu sobrancelho, que eu tinha ficado... não muito certo, assim, podemos dizer. Então, ó, como que tá agora, ó. Ele já deu um pouquinho de uma secadinha. Ele não tá mais tão branco que nem tava, tá? Então, agora eu já posso colar. Se eu quiser esperar mais um pouquinho, eu também posso, não teria problema, tá? Mas eu já vou aplicar, porque eu tô com um pouquinho de pressa. E vai ser melhor assim. Então, agora eu encaixo ele por cima, assim, ó. Eu venho olhando aqui a hora que vai ficar. E aplico. Encaixo o comecinho, agora eu venho e encaixo o final. Então, vamos para o próximo. Aplico assim por cima. Ó, encostei em cima. E... Os meus dois vídeos coladinho. Agora eu vou vir novamente com o restinho dessa minha bruma. Então, é isso aí, pessoal. A maquiagem de hoje, ó. Como que ela ficou. Ficou bem linda. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!